Empresários prevêem recuperação do turismo após a pandemia, Vitor Brown. O setor do turismo aposta na volta dos eventos presenciais no pós-pandemia para reaquecer o mercado. O ano de 2020 foi o pior da história da aviação quando as viagens profissionais representaram a maior fatia das vendas de passagens. Em audiência na Câmara, o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Senovics, aposta na melhora após o fim das restrições. Nós temos uma demanda de lazer que tende rapidamente a se recolocar. Uma segunda demanda que será bastante relevante será a demanda de eventos. Temos um desafio em relação à demanda corporativa pelas novas tecnologias e seu impacto. Mas há um novo público chegando, que é esse público que hoje pode trabalhar fora de casa. Eduardo Senovics, da ABR, considera fundamental reduzir os custos do querosene de aviação. Para a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Magda Nassar, a recuperação do turismo será imediata. Nós somos muito maiores do que essa pandemia. Nós podemos fazer por esse país o que outras indústrias não vão conseguir imediatamente. A nossa receita é imediata. De acordo com a presidente da Abave, Magda Nassar, o faturamento do setor caiu 58% em 2020. No ano passado, foram arrecadados R$ 14 bilhões, contra R$ 33 bilhões em 2019. Legenda Adriana Zanotto